E o Amazonas recebeu 10 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos. O PAA, como é chamado, é responsável pela compra de alimentos produzidos da agricultura familiar. A Companhia Nacional de Abastecimento vai promover uma rodada de capacitação para orientar associações e cooperativas do Estado sobre como participar do programa. O valor máximo de cada projeto é de 320 mil reais. O sistema já está disponível para cadastro no site da Conab.